Ho, ho, ho! Seis renas com cartas para o Papai Noel se perdem na cidade de Nova York. É véspera de Natal, então elas precisam entregar as cartas ao Polo Norte o mais rápido possível. Uma rena de nariz vermelho, chamada Rudolph, é a mais forte, portanto deve liderar o trenó. Mas infelizmente todas as renas foram queimadas pelo sol e agora todas estão com o nariz vermelho. Das seis, Millie é a mais tímida. Tilly é quem pula mais alto. Willie gosta de observar o Tilly e segui-lo. Billy prefere ficar perto do chão. Lily e Rudolph estão separados por uma rena e Rudolph não quer lidar com Willie. Qual deles é o Rudolph? Esta rena é Tilly, seguida por Willie. Aqui estão Billy, Millie e Lily. Então, Rudolph está aqui. Bem-vindo ao Polo Norte. Você acabou de aterrissar em um lindo vilarejo de Natal. Você consegue identificar o verdadeiro Papai Noel entre esses seis senhores? O Papai Noel deve usar óculos porque precisa ler muitas cartas todos os anos. Portanto, podemos excluir todos, exceto essas duas opções. Entre elas, apenas o cara da esquerda tem barriga. Portanto, é ele que estamos procurando. Você mostra ao Papai Noel as cartas perdidas. Ele está muito chateado. Ninguém deve ficar sem presentes. Temos que nos apressar. Mas as pernas do Papai Noel estão doendo depois de um treino ruim. Você o leva ao hospital e pergunta ao médico se ele pode recomendar algo. O que o médico deu ao Papai Noel para ajudá-lo a andar? Uma bengala doce. Você está ajudando três duendes do Papai Noel a preparar os presentes. Eles estão fabricando bonecas e você as está embalando. De repente, você descobre que um dos duendes está sabotando a missão. Quem é o impostor? Só esse duende montou a boneca incorretamente. Suas pernas estão viradas para fora. Portanto, ele é o malvado. O Papai Noel te convida para subir em seu trenó e vocês pegam a estrada. Vocês saem do Polo Norte para entregar presentes a todas as crianças boas. Em que direção vocês vão viajar? A única direção em que se pode viajar a partir do Polo Norte é para o Sul. No caminho, o Papai Noel testa seu conhecimento sobre músicas de Natal. Ele lhe pede que você coloque a tocar a seguinte canção. Você consegue decifrar qual é? E quanto a esse enigma, você consegue adivinhar a canção? Bate o sino Vamos ver se você consegue decifrar esta. É uma canção em inglês bem conhecida. Let it snow Finalmente, você chega ao primeiro destino. Você consegue identificar algo estranho nessa casa? Dê uma olhada na lareira. Há pinos de boliche em vez de lenha. E quanto ao seguinte local, você consegue ver algo errado aqui? Não há tronco na árvore. Você consegue identificar algo estranho aqui? Esse boneco de neve tem olhos humanos. O Papai Noel chega ao shopping para encontrar seus fãs. Durante o show, uma enorme árvore de Natal de plástico cai sobre um duende. O Papai Noel chama a ambulância e começa sua própria investigação. Ele encontra três suspeitos. Um garoto usando um suéter de Natal com uma grande estrela. Uma senhora usando um cachecol fofo e brilhante. E uma garota com cabelo verde. Quem é o responsável pelo acidente? O suéter do garoto pode mostrar que ele é fã de estrelas, como a que está no topo da árvore. Mas não temos nenhuma evidência de que ele realmente tenha subido para pegá-la. A garota da direita pode parecer que tem algumas folhas de pinheiro no cabelo por ter subido na árvore de Natal. Mas lembre-se, a árvore é feita de plástico. Portanto, suas folhas não teriam caído tão facilmente. Enquanto isso, o cachecol da senhora que está no meio tem exatamente o mesmo material que os enfeites da árvore. Portanto, ela é a culpada. O Papai Noel te dá três caixas. Sua tarefa é escolher uma delas. Mas cada presente vem com uma reviravolta. Se você escolher sabiamente, sobreviverá e receberá um cartão presente ilimitado. Mas se escolher incorretamente, vai ser fatal. Opção 1. Beba oito galões de água do primeiro tanque. Opção 2. Coloque suas mãos por cinco minutos em um tanque com uma cobra venenosa dormindo na areia no fundo. Opção 3. Por 20 minutos, mantenha suas mãos em um tanque de água com três águas-vivas venenosas com tentáculos longos. Qual é a sua escolha? Você não gostaria de beber oito galões de água. Essa quantidade é fatal para qualquer ser humano. O contato com águas-vivas venenosas também pode ser perigoso. Portanto, a primeira opção é a mais segura. As cobras não têm motivo para mordê-lo, a menos que você as provoque. O Papai Noel precisa escorregar por uma chaminé para entregar alguns presentes. Há três casas. A primeira chaminé está totalmente coberta de neve. A segunda não tem neve alguma. A terceira está coberta de neve e tem um pequeno buraco no centro. Apenas uma delas é segura. Você consegue dizer qual delas? Uma chaminé sem neve é um sinal de que há uma fogueira acesa embaixo. Portanto, podemos excluir a segunda opção. Não há vento passando pela primeira chaminé. Ela provavelmente está bloqueada com neve. O Papai Noel pode ficar preso dentro dela. Somente a terceira chaminé pode ser usada. Mas não tente fazer isso em casa. É hora de alimentar as renas. Rudolf está morrendo de fome, mas ele tem gostos muito peculiares. Há três opções. Uma cenoura, uma fatia de torta de chocolate ou um pouco de musgo da floresta. O Papai Noel pede que você escolha a melhor refeição para o Rudolf. O que você sugere? O Rudolf pode se engasgar com a cenoura. E, como muitos outros animais, as renas têm dificuldade para digerir chocolate. O musgo é a melhor opção porque é um dos poucos alimentos disponíveis no habitat natural da rena. Você chega em uma última casa para entregar o último presente. Infelizmente, o Grinch já estava aqui e arruinou todas as decorações de Natal da sala de estar. Ele é um metamorfo e, por isso, se transformou em uma dessas três pessoas. O Bob diz... Eu estava preparando uma torta de abóbora na cozinha e assistindo a TV. Não ouvi nada suspeito. A Jessica diz... Você consegue identificar o Grinch? A Karen. Se ela realmente foi buscar lenha, onde ela está? Você se livra do Grinch e dá um presente para a família local. O que é o que é? Você pode segurá-lo e até sacudi-lo, mas é fácil de quebrar. Tem muita neve, mas é falsa. Um globo de neve. Você sai da casa e vai para o trenó do Papai Noel. Mas, de repente, o Grinch te sequestra. Depois de um tempo, você acorda em uma prisão. Você anda ao redor e encontra três portas. A primeira é guardada por um dragão cuspidor de fogo. Há uma família de duendes do mal atrás da segunda porta. Sua magia pode transformar qualquer humano em pedra. E há uma bruxa malvada em uma jaula atrás da terceira porta. O Grinch a aprisionou há muito tempo, então ela está muito brava. Qual caminho é mais ou menos seguro? O terceiro. A bruxa está com raiva, mas não de você, do Grinch. Portanto, ela ficará feliz em ajudar o inimigo de seu inimigo. Além disso, você poderá pedir ajuda para resgatá-la. Você escapa da armadilha do Grinch e encontra o Papai Noel. Ho, ho, ho! Que alívio! Eu estava tão preocupado! De repente, você percebe algo estranho na roupa dele. O quê? A bota direita está sem fivela. É hora de dizer tchau ao Papai Noel. Ele te oferece um último enigma. O que está sempre bem na sua frente, mas você não consegue ver. O próximo Natal. Ho, ho!